E a nossa campanha Abra Suas Asas já está rodando o Estado em ações voltadas para a prevenção do câncer. Neste final de semana foi em Lages, na Serra Catarinense. Vamos ver. Uma infinidade de peças de roupas e acessórios com um precinho que não dava de resistir. Essa estrutura foi feita pelo Núcleo da Mulher Empreendedora da CILAGES. Todos os produtos são doações do comércio de Lages e a renda tem um destino certo. E o nosso bazar está crescendo a cada edição mais e esse ano está maior ainda. Ele está dando um retorno para nós muito bom, porque a causa é nobre. Então o público está dando um respaldo muito bom para nós, como deram as pessoas que nos deram as mercadorias. Nós recebemos, são doações. Não é nada comprado, tudo nós ganhamos da comunidade lagiana. A Casa Colibri e o projeto Laços de Vida trabalham diretamente com a prevenção e tratamento do câncer de mama aqui na cidade. E sobrevivem com doações. Por isso a importância desses eventos. Uma temática que a campanha abra suas asas do SCC SBT também abraçou. E quem passou pelo bazar não perdeu a oportunidade de garantir uma fotinho na asa da campanha.